Saiu hoje o sorteio da Champions League, você vai conferir tudo aqui no Footflix em primeira mão. Então, vamos lá pra te contar os confrontos que vão acontecer da maior competição de clubes do mundo. Mas antes, se você não é um inscrito, se inscreve agora no canal pra apoiar o nosso trabalho, assim você fica ligado em mais conteúdos como esse, beleza? Agora, diretor, chega de conversa e roda a vinheta que a galera quer saber quem pega quem na Champions. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos. E é isso aí, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Champions. Então, sem mais enrolação, vou pôr na tela aqui pra vocês dar uma conferida. Fica do Jorge Jesus, enfrenta o Real Madrid Vinícius Júnior. O vídeo é real, o Submarino Amarelo enfrenta o Manchester City de Pepe Guardiola. O Atlético de Madrid, o Simeone, pega o poderoso Bayern de Munique e do Lewandowski. O Salzburg, primeira vez num time austríaco nas oitavas de final da Champions, enfrenta o Liverpool do Klopp. O Internacional, é a Inter que agora voltou a ser líder do campeonato italiano, vai enfrentar o Ajax, que tá voando nessa Champions. O Sporting, atual campeão português, vai pegar Juventus de Turim, dessa vez sem Cristiano Ronaldo. O Chelsea, atual campeão, enfrenta o Lille, que é atual campeão francês e, olha, mandou bem demais nessa Champions. O Manchester United, do Cristiano Ronaldo, pega ele. O PSG do Messi, só jogão. Qual desses times vai conseguir chegar na final em São Petersburgo? A gente vai descobrir. Bom, é isso aí, galera. É só jogão. Eu já quis colocar pra vocês logo de cara os confrontos. E agora vamos falar um pouquinho sobre ele, só dar uma pinceladinha por cima. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai passar, beleza? O Benfica vai enfrentar ninguém menos, ninguém mais do que o poderoso Real Madrid. O maior vencedor desse torneio. Favorito nesse confronto, fica claro que é o Real Madrid. Mas não dá pra brincar com esse Benfica do Jorge Jesus, que conseguiu se classificar contra todas as expectativas. Deixou pelo caminho ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso Barcelona. O vídeo Real Submarino Amarelo, dessa vez, não tá na Europa League. E pra eles, não sei se foi um bom negócio, porque pegou logo de cara o Manchester City, que tá voando. Foi até engraçado que durante o sorteio, enfim, cometeram um erro ali, uma gafes, tiraram a bolinha do Manchester United. Que não podia enfrentar o vídeo Real, justamente porque eles estavam no mesmo grupo. Mas, enfim, quem comprou a passagem rapidinho não teve problema, porque no final foi sorteado pra um clube da mesma cidade, o Manchester City. Agora, pedreira nessas oitavas, pegou foi o Simeone. Enfim, mas também nada fácil pro Bayern de Munique. Atlético de Madrid contra o Bayern de Munique, já foi final de Champions esse confronto e não vai ser brincadeira, viu? Pedreira, tanto pro Bayern de Munique, quanto pro Atlético de Madrid. Quem você acha que passa? Pode até ser que o Bayern de Munique tenha mais moral, tenha o Lewandowski e tudo mais, mas não dá pra brincar com o time do Simeone, não. O Salzburg, infelizmente, catou aquela pedra no sapato, quando a pedra é maior do que o sapato. Vai enfrentar o Liverpool, que tá voando e nessa fase de grupo jogou uma barbaridade. O Salah não tá pra brincadeira, os comandados do Klopp vão amassar esse Salzburg, na minha opinião. Mas também não dá pra brincar. Oitavas de Champions, meu amigo, de repente não tem mais o critério do gol fora. Então, de repente, ali você dá uma brincadeirada ali, alguém mete 1x0 e você fecha a casinha. Não é fácil também não. O Chelsea, que pra surpreender a todos, o atual campeão não conseguiu passar em primeiro no seu grupo, vai enfrentar o Lille, que esse sim, foi campeão francês na última temporada, passou em segunda na sua chave e tá tranquilo fazendo a obrigação dele. Muito difícil imaginar o Lille eliminando o Chelsea. Mas isso pode acontecer porque o Lille tá jogando certinho, viu? Bem honesto o time. E aí o maior confronto, foi o último sorteio, ficou toda a emoção guardada e é todo mundo tá esperando sim, então, por esse duelo que vai acontecer em fevereiro. O Manchester United vai enfrentar o PSG. É, meu amigo, é Cristiano Ronaldo contra Messi, mais uma vez. E aí, quem é que vai levar a melhor? O trio ofensivo Mbappé, Neymar e Messi? Ou o Cristiano Ronaldo, que vai passar por cima deles? A gente vai descobrir em fevereiro. Só jogão na Champions. Lembrando pra vocês, tá? Não tem mais o critério do gol fora. Então agora, não importa se fez gol em casa ou gol na casa do adversário. Se der empate, vai pra prorrogação e pênaltis. Então a gente vai ter times muito mais propostos a jogar. Não vai ter aquela do cara chegar na casa do outro e falar ó, não vamos abrir a casinha, não sei o que, não pode tomar gol em casa. Nada disso, cara. Os caras vão pra cima, é confronto de peito aberto, porque não tem mais esse critério. E eu quero a sua opinião. Quem é que passa aqui? PSG ou é Manchester United? Atlético de Madrid ou Bairro de Munique? Pra quem você tá torcendo nessa Champions? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima história, no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.